100 minutos na briga aqui, não sai, também não desisto, não sei o que que é, saiu na salsicha, vai ser do filmar e tirar o bruto, vamos ver se eu consigo deixar de um jeito aqui que mostre alguma coisa, vamos ver lá. Ô bichão, você estava mamando, o bicho fazia horas, roubou meu caranguejo tudo, roubou tudo meu caranguejo, aí eu falei, vou botar uma salsicha, olha o que que estava esperando, dá uma olhada, o tamanho do Piaussu, deixa eu dar uma descansada, que foi uns, quase uns 10 minutos de briga aqui, deu canseiro, coração disparou, deixa eu ajeitar aqui para eu tentar tirar ele dali. Olha o tamanho desse bicho. É difícil tirar aqui, sozinho, sozinho, caem essas coisas, a gente tem que se virar. Vamos ver, vamos ver, vamos ver se eu consigo tirar ele daqui, olha o tamanho, olha o bichão, olha o bichão, quanto deu? 3 kg? 3 kg mais ou menos, aí ó, Piaussu aqui do rio Ivaí, agora sim, garateia tirada, aí ó, bichão, Piaussu aqui do rio Ivaí. Alô, moçada?